Cidade Alerta de volta e ontem vocês viram aqui que teve a final então do Sabor à Prova 2024, reality bom demais. E agora a gente vai conferir como foi essa final. Na chegada à TV MS Record, Ana Moura, Jandiara Reis e Maria das Graças, as três finalistas do reality show gastronômico Sabor à Prova não escondiam a ansiedade e o nervosismo pela final, mas todas confiantes que fizeram um bom trabalho na cozinha. Expectativa de vitória, né? Coração está batendo mais forte, mas confiante. Eu estou super confiante nos pratos que eu entreguei, estou super confiante também na minha trajetória que eu tive no programa, A minha expectativa é boa mesmo, porque para mim eu já sou a grande vencedora de ter chegado até onde eu cheguei. E foi só o último episódio começar para as finalistas não piscarem os olhos em cada detalhe da final. Embarcando em uma viagem pela cultura e gastronomia de Mato Grosso do Sul, os candidatos foram desafiados em pratos como sobar, pastel de feira, macarrão de comitiva, carne de sol, sopa paraguaia, entre outros. O renomado chefe de cozinha Paulo Machado é quem novamente apresentou o programa e também foi jurado. E acompanhou de perto o preparo e os desafios propostos para os competidores. Cada episódio nos trouxe não apenas pratos incríveis, mas também as histórias, a determinação e a amizade que aqueceu o coração, os nossos corações e de cada participante. Nesta temporada foram nove competidores amadores, que mostraram habilidades necessárias para um bom cozinheiro. Um destaque para a importância da capacitação, do estudo e da técnica, para se tornar um grande profissional. E claro, conquistar o tão sonhado troféu de campeão. Um grande sucesso para a nossa gastronomia, acho que um grande sucesso para a nossa cultura regional. Foi uma temporada extremamente regional, que a gente quis valorizar os sabores do estado. Então a gente fez uma viagem ali por algumas cidades, sabores de algumas regiões. Então eu acho que é um grande marco da gastronomia do nosso estado. Essa é a quarta edição do reality show gastronômico Sabor à Prova. Marca essa que já ficou registrada na programação da TVMS Record. E conta com o apoio de grandes parceiros que acreditam no programa e na valorização do estado. Primeiramente agradecer a todos os parceiros que engrandeceu esse reality show com produtos regionais, que foi o nosso mote desse reality show. Então com a Fundi Tour, Imbaúba, Dallas, OCB, Leve Max, todos com produtos, né? Além do BDM Digital e a Unigran, que foi onde a gente gravou o reality show desse ano, né? E a Imbaúba, como patrocinadora, sente um prazer enorme de ver os nossos produtos transformados em mais delícias. O Sabor à Prova é muito importante para nós. Por quê? Porque valoriza a nossa culinária também. E poder estar participando como patrocinador desse evento, para nós, é uma honra mesmo. E poder estar mostrando um pouco mais da nossa história, um pouco mais dos nossos produtos. As meninas entregaram muito, as três que estão agora na final. Quem ganhar vai ser por detalhe, porque todo mundo entregou um excelente trabalho. O último episódio do reality Sabor à Prova foi apresentado ao vivo pelo Rodrigão dentro do estúdio, que fez suspense até o último instante para anunciar a grande vencedora. E depois de quase dois meses de programa, divididos em nove episódios, Ana Moura se tornou a grande campeã da quarta edição do Sabor à Prova. Ela está aqui do meu lado. Ana, queria entender qual que é a sensação de vencer o reality. É uma sensação, é um misto. Você tem emoção, você tem alegria e passa um filme de tudo que você passou nesses dois meses para chegar até aqui. Além do troféu, a Ana Moura ainda faturou 10 mil reais e diversos prêmios. Em segundo lugar, ficou Jandiara dos Ex e em terceiro, Maria das Graças. Todas também foram premiadas e saíram com diversos produtos. A noite terminou em festa, alegria e sentimento de dever cumprido. Onde o estado conheceu a mais nova vencedora do maior reality show gastronômico de Mato Grosso do Sul, o Sabor à Prova. E aí, vamos encarar a próxima temporada? Na próxima temporada, a gente quer continuar fazendo essa viagem pelo estado, conhecendo e reconhecendo os sabores da nossa terra. Então, conseguir explorar algumas coisas que a gente não viu ainda, ingredientes. Então, a intenção é continuar no regional, talvez ir mais ainda a fundo de onde vêm os sabores que estão nos nossos pratos no dia a dia. O milho, o peixe, então, para onde que a gente vai? Do Sabor à Prova, podem abrir o passaporte. Senhoras e senhores, Ana Doura é a grande vencedora do Sabor à Prova, quarta temporada! Maravilha, pessoal! Foi muita emoção do começo ao fim, então, principalmente essa final. Parabéns, então, a Ana Doura, a grande vitoriosa, a grande vencedora do reality show Sabor à Prova. Parabéns, viu, Ana? Muito sucesso para você! Parabéns, viu, Ana? Muito sucesso!